Salve rapaziada, meu nome é Leonardo Charoquinho e no vídeo de hoje nós vamos brincar de relajuda Como que funciona? Aí assim ó, tipo eu te pego e você tem que ajudar a pegar os outros Aí vai indo, aí vai indo Aí quando acabar todo mundo vai esclarecer o último ou o primeiro Vai tá com o Rogério, o Rogério já falou que vai tá com ele Aí não, você já falou Aí se o Rogério, o último, se o Rogério pega você por último, vai tá com você Aí você conta, né? Tipo assim, eles querem explicar, rapaziada, ó Não me dê a brincadeira, relajuda, comenta aí se você já brincou dessa brincadeira E é tipo assim, família, ó Vai começar, tipo, o exemplo, comigo Aí eu pego o Rogério, ele tem que me ajudar a pegar as outras crianças, demorou? Hoje o vento tava muito forte, não deu pra gravar vídeo, então nós íamos gravar essas brincadeiras Agora tá suave Tá com quem, Jôzinho? Com o Rogério, o Rogério falou que vai passar também Com o Rogério Vai valer essa rua e a rua de baixo Então espero que vocês gostem do vídeo, deixa muito like aí, se inscreve Vamos brincar com o moleque aqui, mano Tá ligado, mas já tá quebrado, ó Já tô descalço, ó, com o do pé, todo preto já Esquece Daquele jeito, mano Daquele jeito que vocês gostam 3, 2, 1, tá valendo Não, calma, calma Calma aí, calma aí Vamos tirar, vamos tirar daquele jeito, né Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui Sai Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui Mano, já tô vendo que vai estar comigo Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui Caramba, já vai estar comigo, mano Tô sentindo Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui E o meu pai Igual é os dois Vocês preferem poupar ou que tira igual eu tava tirando? Igual, calma, calma Calma, respira, respira, respira Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui Tá com luquinhas Não, ó, tem que contar até 60 Vai, vai, corre, corre Vai na rua de casa Não, só a de baixo Até vocês sentem quem botei o chinelo Vamos aí Ó o tanto de moleque, mano Calma, cara, o família Vai na pala, caralho Vai na pala, caralho Ó o tanto de moleque Basta, rapaziada Ó o cachorro Calma, ó o cachorro Calma, ó o cachorro Calma, ó o cachorro Calma, ó o cachorro O tanto de moleque, rapaziada Cuidado pra vocês não caírem aí Ela ajuda a família Ela lascou Vamos, vamos Começou Ó, você nem contou Vai na pala Ó, ele vem lá atrás Se esconde, se esconde Vai, 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 se escondiu Ele passou o batido Ele passou Passou o batido, rapaz Ele vai pegar o pet Olha o pipa mandado aqui, ó Olha o pipa mandado Ah, ficou engaixado Olha, ele vai pegar o pet Ele vai pegar o pet Já era, dá pra pegar não, rasgou também Ixi, vai ser os dois contra todo mundo Agora Vai, Luquinha, tem que ajudar Ele não me pega não Ah, não, calma, ele tá me tendo logo Ah, ele tá com o pet Tu também, hein Ele não me pegou não, viado Ele não me pegou não Gira por Deus Gira por Deus Mentira, mentira Ele pegou, ele pegou Não pegou, eu já não peguei Certeza Gira por Deus Gira por Deus Vem que eu vou citar Não, para, para, Rishi Corre, corre Ele já tomou com a ponte Mas aí com a irmã, ele já ia descansar Ai Pegou, já era Não tem tempo Ai, rapaziada, cansei Tá cansado? Tá cansado? Tá cansado? Gostei Rapaziada, já escureceu Olha o céu como tá Vai, 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 gatinho Tem criança na rua ainda Vai, botar, tá? Aê, quer ir mais rápido? Vale só essa rua Cresceu já, rapaziada O que que tem? Você tá falando de duas, porra Vamos terminar logo Vale duas, duas, duas Bora terminar, bora terminar Então, Márcia Vamos terminar Tá com quem? Tá com quem? O que é seu pet? Tá com o pet, esse é o Luquinha Então vai, vai Vai, dá pra mim Corre, corre Tá com eles Não Conta, conta Conta até 20, até 20 Ai, o zulek tá vindo com eles Bora, não vale, não vale Não vale, não vale Não vale Vai, vai, vai Rapaziada, morreu Ai, cansei Para, para Ai Meu chinelo vai quebrar, rapaziada Não, tá comigo não Tá com o geluzinho Cuidado, cuidado Rapaziada Rapaziada, cansei Acho que eu vou ser o que desiste Rapaziada, cansei O joruzinho O joruzinho não cansa, mano Ai, rapaziada Cansei Rapaziada Eu vou cancelar esse vídeo por aqui Calma aí, joruzinho Porque escureceu, mano E a câmera vai ficar meio ruim Então Vou continuar brincando Mas esse vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Esquece, João Cancelou Nós ficamos brincando Vamos Hoje eu sei porque você já está pego, né Não, eu te pedi Para terminar o vídeo Finaliza aí, então Não É isso, família Marcha